Ei, 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 Mael, um democrata cristão. Foi envolvido dentro dessa resposta sobre ferrovias, hidrovias, o PAC. E a grande pergunta é a seguinte, candidato, o senhor continuaria com o PAC? Com certeza, com certeza. Eu já tive a ocasião de estudar o PAC e confesso que eu tenho muito respeito pelo PAC. Na verdade é uma grande radiografia do Brasil. É uma grande radiografia do Brasil, aonde você vai pontuando as necessidades brasileiras. Recentemente estudei a questão do PAC do Rio Grande do Sul, a questão das favelas, a questão de transporte. E foi um estudo, foi um planejamento que foi feito, extremamente necessário e oportuno. É claro, eu vou manter o PAC, mas mais do que manter, eu vou executar o PAC. Eu vou executar o PAC. E tenho que, volto a repetir, as coisas boas têm que ser elogiadas, têm que ser reconhecidas. Candidato não é para ficar achando coisa ruim em causa dos demais candidatos. Tem que reconhecer o valor onde ele está. E o PAC, indiscutivelmente, é um fator fundamental do desenvolvimento do país. Agora, quando você conversa em termos de infraestrutura brasileira, de riquezas naturais, a gente não pode deixar de lado a questão do pré-sal. A questão do pré-sal e dentro do pré-sal, dentro do pré-sal tem um ponto que merece, como vai ser modificada a situação de cobrança de tributos, implicando, de uma certa maneira, inclusive em renúncia fiscal, porque muda o enfoque da cobrança do tributo, tem que ser analisado esse aspecto com muito cuidado, para que o pré-sal não represente diminuição de recursos de receita pública. A presidente é 27, é Emael.